Fala meus amigos engenheiristas, beleza? Bom, o vídeo de hoje está show de bola. Eu sei a dificuldade que você se encampou, já a parte elétrica é o calo no pé do refrigerista e você que trabalha também com câmara florífica. Vendo essa dificuldade, eu convidei uma pessoa super especial que tem um gabarito gigantesco. O cara é monstro nessa área. De elétrico predial, comandos elétricos, automação, o cara domina tudo sobre o assunto. O cara é engenheiro elétrico, ele é tecna eletrotécnica, o cara é monstro. Então eu convidei ele, ele está fazendo parte agora da nossa equipe da Treinatec BH Curso. Ele vai fazer diversos vídeos, você vai ver sempre a cara dele aqui no nosso canal da Treinatec BH Curso, para tirar todas as suas dúvidas e sempre ajudar você no mercado. Então, com vocês aqui, John Taraki. E aí, John, o que é o meu querido? Firme, pessoal. Pessoal, esse aqui que é o cara, esse é o monstro da parte elétrica. Sempre você não está vendo ele aqui no canal da nossa Treinatec BH Curso. E para ajudar vocês hoje, ele vai tirar as dúvidas do mercado. Você que trabalha com ar-condicionado, às vezes tem dificuldade de puxar um ponto elétrico, tem dificuldade de ler um circuito elétrico, um projeto elétrico, ele vai explicar um pouquinho para vocês. Beleza? Roda a vinheta e assista o vídeo até o final. Fala, pessoal. Eu sou Jonathan, trabalho aqui na Treinatec, dou aula em diversas instituições de ensino, já trabalhei no Senai, trabalho no campo tem muitos anos, sou engenheiro de controle de automação, técnico e eletrotécnico. Trabalho no campo, pessoal, fazendo atividades há muitos e muitos anos. Então, eu preciso, e sei que você tem várias dificuldades, eu vive me relatando, pessoal, o calo da refrigerista é entender a parte elétrica. E para isso, eu vou começar com vocês, explicando um pouquinho de diagrama unifilar. O pessoal se confunde com as tomadas. Por favor, vem cá. O que eu vou falar, pessoal? Vou falar de diagrama unifilar. No diagrama unifilar, pessoal, o pessoal se confunde demais. Como? Em que ele se confunde? Em identificar, gente, o que é fase, o que é neutro, o que é terra. Para isso, eu vou começar identificando com vocês o que é fase. Essa parte aqui é o eletroduto. Quando eu puxo o pauzinho assim, essa cruzetinha assim, fica a fase. E aí, depois disso, o que eu vou ter? Eu vou ter o neutro, o bom e velho neutro. Como é que ele vai fazer? Pensa só, um L de cabeça para baixo. E o terra? O terra é simples, pessoal. O terra é simplesmente um T dentro do eletroduto. E com isso, o que o pessoal se confunde muito quando eu converso com o Diogo? O pessoal se confunde na hora de identificar uma tomada, se ela é 220, se ela é 127. Exemplo, quando eu vou identificar uma tomada que é fase e neutro? Em muitos estados, pessoal, o pessoal não sabe o que vai dar isso aqui. Mas essa combinação aqui, fase neutro, em alguns estados, eu vou ter 127, mas posso ter também 220. Regiões como aqui, Minas Gerais, em muitos lugares em Minas Gerais, alguns locais aí que você pode ter, sei lá, lá em Goiás, você pode ter essa situação. Então imagina só, vários locais que você pode passar, você vai ter essa combinação. mas eu ainda posso ver essa combinação aqui, eu posso ter a combinação de fase e fase. Como é que isso vai, o que isso vai me resultar? Em alguns estados, como eu comecionei, isso vai dar 220, barra 380. Jota, como é que eu identifico isso aqui? Na parte do diagrama unifilar. Isso aqui vai ficar assim, vem para cá, vai ficar assim, diagrama unifilar. Lembrando, pessoal, que tem que colocar o T, vou até colocar um Tzinho aqui, para você não esquecer. Como é que vai ser o diagrama unifilar? Para essa condição, gente, é muito simples. Fase, vou ter o neutro e vou ter o terra. Olha a identificação. Beleza? Na hora, pessoal, com o multímetro, você identifica se vai ser 127 ou 220. Nesse caso aqui, aí o Diogo me fala que o pessoal se perde de ônibus. Para quê? Para identificar se é fase, fase e terra. Sabe o que o pessoal às vezes acha que isso aqui é, gente? Fase, neutro e terra. Isso confunde com o primeiro. Muita gente acha que isso aqui às vezes é só fase e terra. O Diogo às vezes me conta essas coisas que acontecem no campo. E aí, como é que vai ser essa ligação aqui? Essa ligação aqui, pessoal, simples demais. Eu já deixei preparado o QGBT, o quadro geral de distribuição de baixa tensão. Tem aqui o barramento de terra. Olha como é que é o barramentinho de terra, gente. Barrramentinho de terra. Em muitos casos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, eu vou fazer um caso de ligação, por exemplo, em Minas Gerais, tá, gente? Imagina só, vou sair com a ligação aqui, para uma tomada, uma tomada bonitona aqui, tomada bonitona aqui para um ar-condicionado. Uma tomada que em muitos lugares, pessoal, em alguns projetos, você vai ter essa nomenclatura, tá? Em algumas vezes você vai achar essa nomenclatura. TUI, tomada de uso específico, tá? E aí, como é que vai ser essa tomada aqui? Essa tomada, pessoal, a fiação é simples, ó. Você identifica esse aqui, ó. Fase. Olha o pretinho. O vermelho, que eu vou correr com ele aqui, ó. Olha o vermelho chegando aqui, 220. E o meu bom e velho terra, que não pode faltar, tá, gente? Olha como é que o terra fica. O terra fica desse jeito. Você vai ter essa situação aqui, ó. Vou ter aqui, nesse caso, fase. Olha a fase identificada. Fase. E o meu terra? Olha o meu terra aqui, gente. Olha o terra. tudo identificado aqui, ó. Essa aqui é a minha fase, ó. Fase aqui. E aqui, ó. A outra fase, a outra fase identificada. E também o meu terra. Nessas condições, gente, a gente vai ter, ó, o meu bom e velho 220. Isso aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em muitos locais. E no seu caso, como que é? Me fala aí. Comenta aí nos comentários, como é que vocês identificam. Depois, sabe o que eu vou mostrar? Dá um close aqui, produção. Rapidinho aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês, em outra aula, como identificar através das cores. Existe, pessoal, na norma 5410, o código de cores pra cada utilização, pessoal. Eu vou mostrar isso depois. Vou explicar pra vocês. O Diogo vive me falando que o pessoal não segue esse código. O pessoal faz de qualquer jeito. Faz umas emendas. É cada linha de guache. Mas antes, eu vou te ensinar como é que é, pessoal, um diagrama de filar. Eu mostrei no circuito funcional. E vou mostrar agora a representação do diagrama unifilar. Como é que ele vai ficar? Ó, eu tenho com a distribuição aqui, ó, ó, coloridinho, ó. É de jeitinho aqui mesmo, pessoal. Assim que em Minas nós fala. Nesse jeito aqui, pessoal, vai estar aqui, ó. Vou ter a representação e vou ter aqui a minha tomada, ó. Tomada representada. Como que isso aqui tá, pessoal? Ó, o quadro, a caixa de passagem e a minha tomada. Tudo aqui é representado, ó. Ó, o nosso QGBT, que é o quadro geral de distribuição. Passa pela a caixinha da distribuição e agora eu vou ter saindo aqui. O que vai estar saindo aqui, ó? Vou estar passando aqui. Vou ter lá fase. Vou ter lá, no meu caso, eu fiz fase, fase. De novo a fase e o terra. O adiônico. Então ele passou aqui, passou. E aí ainda tem a representação do número dos meus circuitos. Que número de circuitos que é esse? Às vezes vai ser o meu circuito 2, o meu circuito 1, em muitos casos, o circuito 1 é de iluminação. Então, às vezes, você começa as tomadas pelo circuito 2 em diante. Então você vai ter o circuito 2 identificado. Númerosão bonitão lá, ó. E aí eu vou seguindo, ó. Vai passar por aqui, ó. Se tiver outras distribuição pra outros locais da casa, vai ter a suiação passando. E aqui, ó, eu vou ter a representação, ó, dele de novo. Fase, fase. E o meu terra. Todo representado bonitinho. Com o número do circuito. Tem que ver o número do circuito lá, ó. Representado pra ele ver. Agora eu sei pra onde essa tomada tá ligada. Eu sei de qual circuito que ela é e como que ela é ligada. Aqui, ó. Fase, a fase. Vou fazer... Vou ticar pra você ver, pessoal. Ó, ó. A fase, a outra fase identificada e o... Bendito do terra, que muita gente esquece dele. Aí, ligado. Tudo saindo do meu quadro geral de distribuição. Então, agora você sabe ler o funcional e o infilar através da identificação que a gente fez, ó. A simbologia bonitona. Bacana? Quer aprender mais? Quer saber mais? O Diogo tem um recado. Eu vou chamar ele. Vai dar uma dica legal pra vocês. Presta atenção. E aí, pessoal. Gostaram da dica do John? O cara é monstro. Isso aqui foi uma pequena amostra do que ele é capaz de mostrar pra vocês, tá? Toda semana vocês vão ver a cara dele aqui no nosso canal do YouTube. Então, conforme ele falou, nós preparamos um mega e grande evento. Vem a Semana do Eletricista. Quer aprender tudo sobre elétrico? Não fica fora desse evento, não. Pra canalizar é muito fácil. Clica aqui na descrição do meu vídeo e garanta o seu vago. O evento 100% online e gratuito e com direito a certificado, gente. Então, não perca tempo, não. Garanta o seu vago e agora você vê o evento. Valeu, meus queridos! Tchau, 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 tchau Amém.